Rodriguinho tem colecionado uma polêmica atrás da outra com sua participação no BBB 24. Nesta sexta-feira, dia 26, o pagodeiro desdenhou da carreira musical de MC Posé do Rodo durante uma conversa com Juninho. Segundo ele, o artista não tem relevância musical suficiente para ser uma atração do reality show da Globo. Agora, o funkeiro deu uma resposta afiada a ele. Ele é um fanfarrão, velho gaga, tio de terrível, podendo viver tua vida, tua carreira, tudo que tu fez aí, tá estragando tua espada com tudo aí, sabe como? Falando mal de todos nós, falando mal do artista, falando mal do próximo, tirando até a chance de nós pisar lá dentro, tá tirando a força de nós pisar lá dentro, tem que tá fazendo, passando isso aí pros outros, pô, eles têm que vir aqui, mas é a favela, pô. Tá, ô, Teotaro fanfarrão, vamos lá já, filha, buscar teu irmão. Calma aí, Teotaro fanfarrão, Teotaro, dá pra falar que não conhece minha música? Claro que tem gente que não conhece minha música, isso eu entendo, também não vou querer ser o brabo não, claro que tem gente que não conhece minha música, agora tu conhece, pô, tu escuta, pô, não é nessa não, pô, pô, podendo ficar no sapatinho aí agora, próximo paredão, malvadão, hashtag fora Rodriguinho. Obrigada por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tchau.